Nesses dias, eu estava passando uma fita VHS para o computador. Esta gravação é de um show do Van Halen, que foi transmitido ao vivo pelo canal da MTV durante o Video Music Awards de 1991. No meio do show, a transmissão foi cortada e durante três segundos e meio apareceu uns sinais estranhos. Vamos ver. Vamos ver de novo. Em câmera lenta. Primeiro aparece a palavra Searching, e depois aparece o logotipo da MTV com a mensagem Autorização não recebida. Tenha em mente que nessa época o sinal vinha direto do satélite porque meu pai tinha instalado uma antena parabólica no ano anterior. Me intriga em saber qual tipo de software e computadores que eram utilizados para esse tipo de operação.